Atenção viajantes do tempo e espaço Vamos dar uma olhada aqui em como fazer para jogar Mega Man 7 ou Rockman 7 Usando as músicas feitas pelo Kristoff Basicamente você tem que baixar os arquivos, esses aqui são os links A gente vai baixar, os arquivos já estão baixados aqui Eu não estou disponibilizando o link para ROM Mas eu baixei esse link aqui Esse link se a gente olhar, olha o tanto de ROM que ele tem Vamos só descompactar aqui Enquanto descompacta vamos dar uma olhada aqui O tipo de ROM que precisa Segundo documentação oficial que está no link O patch Use o Mega Man 7 ou Rockman 7 O Mega Man 7 tem esse CRC O Rockman 7 tem esse CRC Certo? O jogo não pode estar entrelaçado e nem pode ter cabeçalho Certo? A gente vai olhar isso através deste programa aqui E Nós vamos usar para o patch esse programa aqui O Float IPS, certo? Terminou, vamos dar uma olhada aqui Vamos usar as ROMs que estão dentro daquele arquivo Esse aqui são os arquivos do rack necessários E aqui embaixo são as músicas, certo? Vou mover as músicas Para a pasta do jogo Eu vou mover agora esses arquivos Para a pasta do jogo também E agora eu vou trabalhar com a ROM Fazer ou fazer? Trabalhar com a ROM Eu tenho essa série de ROMs aqui Eu não sei qual que está boa, qual que não está Qual que é coerente As necessidades do rack, né? Então eu vou abrir aquele programa NSRT Vou em opções Vou clicar aqui em ROM Fixing Eu vou Overdump, né? Então seria o caso, por exemplo Que por algum motivo O equipamento que você está utilizando Para fazer a cópia da ROM Ele por algum motivo Ele transmite mais informação Do que o necessário, né? Então Esse programa aqui Ele é capaz de corrigir essa falha E ele vai Cortar os excessos, certo? Também A gente vai ativar essa opção aqui Que é a opção de Desen... 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 Tirar... Tirar o entrelace, né? A palavra não vai sair não É... Aqui uma lista de... De correções para... Para jogos estragados Esse aqui para dividir Jogos que estão... Misturados Em cabeçalho A gente vai pedir para remover os cabeçalhos Esse aqui é organização Então a gente não precisa colocar nada Na parte de nomes A gente vai colocar o padrão Certo? Marcar essas duas opções Uma aqui é para evitar o uso de espaço E a outra é para que as letras sejam minúsculas Aqui no formato A gente vai escolher zip E no escaneamento a gente precisa de... É muito bom, né? Que a gente tenha o cálculo do hash MD5 SH1 É... Esse aqui é para suportar ROMs grandes, né? Não é o caso desse Mas é bom deixar ativado Deletar duplicados Eu não quero arquivos duplicados E aqui é para... Reconhecer o... Formato do arquivo, né? Então a gente vai lá na pasta Olha, a pasta minha aqui Está nesse interesse aqui Grande aqui, ó Lá naquela pasta Aqui... São todas as rondas Então eu vou selecionar a pasta Certo? Andar scan select Vamos olhar a pasta primeiro Olha aqui, ó Então, no caso Você está vendo os arquivos Não tem nenhum zipado aqui, né? Vamos rodar o programa agora Certo? O programa fez aquela bucharia básica, né? Fez aquelas coisas que ninguém sabe o que ele fez Olha que interessante Três arquivos zipados Por que que esses arquivos estão zipados e esses outros não? Eles estão zipados Porque se a gente olhar aqui Eles são arquivos originais Eles são arquivos que o programa reconhece como sendo de qualidade É... Então aqui, por exemplo, no caso Megaman O nome dele é É... É de... É território europeu É... Ele fala que o checksum O checksum dele está bom Ou seja, significa que Ele fez o teste interno E o arquivo está coerente Com... Com aquilo que é esperado Ah... E... Aqui na... Database Ele informa que esse jogo aqui Ele é reconhecido pelo... 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 Pelo programa Por essa aplicação Se a gente rodar um pouco pra baixo Olha... Esse outro ROM aqui, ó Esse outro ROM Se a gente for em Database Olha aqui, ó Ele não reconhece, né Ele não... Ah... Não... Não... Não está cadastrado Como... Jogo oficial Ah... Essa nomenclatura aqui Normalmente é a nomenclatura de jogo traduzido, né O jogo traduzido, obviamente Ele não é reconhecido como original É... É... Se a gente voltar lá no... No arquivo, olha aqui A gente pode jogar o Megaman 7 Ou o Rockman 7 No caso eu esqueci de referir aqui Mas esse aqui O 7 Ele é a versão americana E esse aqui Obviamente é a versão japonesa É... Ah... Quem fez o... O patch não fez pra versão europeia Então a gente vai ficar com uma dessas duas versões aqui Remover 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 as daqui Vou colocar dentro dessa pasta aqui só pra No caso Uma prática que eu gosto de fazer é o seguinte Vamos... Extrair Os jogos foram extraídos Agora eu vou pegar em propriedades Eu instalei esse programinha aqui ó Que ele adiciona a... A... O cálculo de hash na própria... Propriedade do arquivo O nome desse programa Esse aqui ó... Hashtab Ele é de graça Tá... Baixa nesse... Esse link aqui Existem outros programas também Que tem... Usos semelhantes né Você pode usar esse aqui da Microsoft Você pode usar esse aqui Esse aqui Em geral Tá... Todos eles fazem bastante a mesma coisa E do Neersoft Que é muito bom também Voltar aqui... Eu vou copiar esse valor Certo... Do Rockman né E aí eu só vou adicionar... Esse nome aqui Normalmente eu gosto Pra... Deixar mais organizado Pra saber qual que é Sem precisar ter que fazer... Processo toda vez A gente pode mover pra cá Apesar de que... Tô bagunçado Mas não tem importância Estão aqui embaixo E agora... Ah... Como a gente sabe Que jogos... Que jogos são esses Que são os jogos corretos né Na... 5... 5... 5.3.6 né 5.3.6 né 5.3.6 Outro... D.D.A 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 Então como a gente sabe Que são os arquivos corretos A gente pode fazer... Utilizar o programa de patch né Ah... Se você der uma olhada Você tem aqui um... O IPS Para o Mega Man 7 Você tem o IPS Para o Rock Man Né O Mega Man é essa versão Rock Man é essa Esse aqui Também é gratuito Link dele também está aqui Esse aqui Basicamente é o fim Tem muito mais que fazer O programa primeiro Ele pede para você selecionar o IPS Também Depois ele pede o nome do... Do jogo Esse aqui é o jogo Depois ele pede o nome do arquivo final No caso... Ah... Esse programa é bom Porque ele já vai dar o nome correto O nome final correto Que a gente precisa O nome obrigatoriamente tem que ser esse Para que a... Para que os arquivos de áudio funcionem Caso contrário O jogo vai rodar Mas vai rodar com áudio original Não vai rodar com... Certo? Ele criou esse arquivo aqui Esse arquivo ele vai ter Um CRC diferente, tá? Vamos usar agora na versão japonesa também Rock Man Seleciona Rock Man Ele vai sugerir o nome correto Salvar Pronto É... Último passo É preciso você ter Emuladores compatíveis com O sistema MSU Que é o sistema de áudio Do... O Super Nintendo Alguns emuladores que a gente pode utilizar Seria o... O Rigan, né? R... R... Rigan Não sei como... Seria... Base NES Plus E essa versão alterada aqui do... SNES 9x Essa aqui é a versão com suporte ao MSU Essa versão ela não é... Desoficial Mas o... O link está disponível também no arquivo de configuração É... Só chamar agora... Então eu tenho que chamar esses arquivos Se eu chamar esse arquivo aqui normal Que ele está... Além dele estar sem o patch Ele está com o nome errado O arquivo de áudio não vai funcionar, certo? Vou chamar o arquivo certo Perfeito E é isso aí... Já está com... A música Perfeito É isso... Como deu para perceber... É bem simples, né? Usa essas ferramentas Não tem muito segredo Não tem muito segredo Mas é isso... É importante que... O jogo esteja... Quando você for baixar a ROM Você tenha certeza que sua ROM está correta Ela está sem o cabeçalho Que seja um ROM original Não seja traduzida, etc... Então... São essas ferramentas E os passos Necessários para... Poder jogar, né? Nesse tipo de... Joguinho com CD... Com som de... Qualidade de CD Muito obrigado!